Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para falar com o meu sexto ano e com quem quiser, é claro, o sexto ano do meu coração. Questão de prova, vou resolver, tá? Texto Bambolê. A ideia do brinquedo veio da Austrália, onde estudantes de ginástica se divertiam girando aros de bambu na cintura. Em 1958, os americanos Arthur Mellin e Richard Gner, donos de uma fábrica de brinquedos, importaram a ideia. A diferença é que eles fizeram bambolês de plástico e o batizaram de hula-hup. Venderam 25 milhões de unidades em apenas quatro meses. Enunciado da questão. No trecho, a diferença é que eles fizeram, tem o eles aí em negrito e sublinhado, tá? Bem destacada mesmo. A palavra destacada, eles, está no lugar de, quer dizer, a diferença é que eles fizeram. Quem é esse eles aí, tá? Eles, substitui o quê? Tá bom? Quem são eles? Vou ler de novo, vamos lá. A ideia do brinquedo veio da Austrália, onde estudantes de ginástica se divertiam girando aros de bambu na cintura. Em 1958, os americanos Mellin e Richard, donos de uma fábrica de brinquedos, importaram uma ideia. A diferença é que eles fizeram, eles, os americanos, tá, minha gente? É só você olhar para o verbo, tá? Quem são as pessoas que praticaram esse verbo, tá bom? Então, fizeram bambolês de plástico e o batizaram de hula-rubi. Quem foi que fez, né? Quem são eles que fizeram? Quem são eles que batizaram? São os americanos, resposta muito fácil, tá? Então, o pronome eles está no lugar de americanos, é a letra B da questão. Não está no lugar de aros, não está no lugar de bambolês, não está no lugar de estudantes, está no lugar de americanos. É só você pensar na frase, eles fizeram e o batizaram. Quem é que pratica o verbo? O sujeito de uma frase é alguém que pratica o verbo. Então, eles aí, que fizeram e batizaram de hula-rubi, são os americanos Arthur Mellin e Richard Kner. Tá, minha gente linda? Fácil demais. Se inscreve no canal, curte o vídeo, fica por aqui. Olha a playlist sexto ano e todas as outras leituras e vídeos e tudo mais. Tá bom, minha gente linda? Tchau!